Você conhece o Boer Bull, um dos cães com maior potencial de tração que existe e que ainda possui uma das musculaturas mais poderosas, talvez até a mais poderosa entre todas as raças de cães? Bom, se você ainda não conhece ou mesmo se você já conhece, assiste esse vídeo até o final, dá um like e se inscreve no canal, tá? A gente tá tentando bater aí uns mil inscritos até o final desse mês, então dá essa força e ajuda a gente a bater logo esses mil inscritos. E aí galera, beleza? Bom, o Boer Bull, como vocês já sabem, é uma das raças de cães mais poderosas do mundo e obviamente por isso que está aqui na nossa playlist dos cães mais poderosos do mundo. E qual que é o diferencial do Boer Bull em relação a outras raças, né? O que chama a atenção no Boer Bull? Bom, o que mais chama a atenção à primeira vista da raça é exatamente o corpo musculoso. O Boer Bull é um dos cães que possui a musculatura mais forte entre todos, ele possui muito volume e muita densidade de musculatura. Então não é incomum você ver Boer Bulls aí extremamente musculosos, tá? Com a força de tração absurda. Então é um cachorro que fácil, fácil aí vai puxar um caminhão, vai puxar uma caminhonete, porque são animais que são muito grandes, muito pesados e muito fortes, tá? Então à primeira vista, isso daí é o que chama a atenção no Boer Bull. Mas não é apenas isso, tá? O Boer Bull também é dono de uma das mordidas mais fortes do mundo, tá? Embora essa mordida nunca tenha sido medida, mas como vocês conseguem observar até por fotos, vídeos, a musculatura na mandíbula do Boer Bull é uma das mais desenvolvidas entre todas as raças de cães. Então acho que é fácil de se afirmar que de fato ele deve ter uma das mordidas mais fortes. Além de tudo, existem alguns rumores aí de que a mordida do Boer Bull superaria até mesmo a do Kangal Turco. Claro que não é nada oficial, tá? Não é nada que foi medido, pode ser que passe simplesmente de um rumor de internet, mas existe sim algumas pessoas que acreditam que a mordida do Boer Bull possa ser superior até mesmo a do Kangal Turco. E pela musculatura, né, a gente vê que pelo menos semelhante ela é, né? Pode não ser superior, obviamente, né? O do Kangal é muito atípica, mas ela provavelmente é uma mordida, sim, muito potente, tá? Muito poderosa. Mas e aí? Como é que é o temperamento desse cachorro, né? Já dissemos que o cachorro é musculoso, já falamos aí da sua mordida poderosa, mas e o seu temperamento? Bom, o Boer Bull é um cão de guarda, mas ele não é um cão de guarda pesado, tá? Ele não é aquele cachorro que deve ser excessivamente agressivo. Inclusive o próprio padrão do Boer Bull fala isso, né? Ele tem que funcionar para a guarda, mas ele não é um animal que pode ser descontrolado, que pode ser excessivamente agressivo. Então, se nós fizéssemos aí uma lista das 10 raças mais agressivas, o Boer Bull não entraria de forma alguma, tá? Algumas das raças que a gente está colocando aqui entrariam, mas o Boer Bull não. Ele tem que ter uma agressividade controlada. Ou seja, o Boer Bull iria um pouco mais para a guarda familiar do que para a guarda pesada. Ele não seria tanto um cão de guarda pesada, apesar de ter um potencial muito forte, tá? Um animal com uma mordida muito forte, com uma musculatura muito forte, com a resistência que pouquíssimas raças de cães têm, né? Além de, claro, esse cachorro também tem uma estamina muito grande para o seu peso, tá? Ele é um animal que é criado em zonas rurais, né? Lembra muito a criação do Fila, né? Aqui no Brasil, geralmente é uma criação mais rural. O Boer Bull também é uma criação um pouco mais rural. Então, é um cão que foi selecionado, geralmente, para ter um pouco mais de energia. Então, ele não vai ser aquele cachorro paradão, igual, por exemplo, o Mastiff inglês, né? Que também é muito grande, muito forte, mas é um animal um pouco mais parado. O Boer Bull seria um animal um pouco mais ativo aí, se comparado ao Mastiff. E, obviamente, com essa agressividade mais equilibrada, ou seja, é um cachorro que daria para você ter em uma família. Mas vamos falar um pouco do tamanho dessa raça. Porque o Boer Bull é um dos cães que tem maior peso aí, se você comparar os padrões da raça, tá? Geralmente, o padrão da raça, ele tem um limite ali de altura, peso, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas não respeitam esse limite, então você tem animais muito maiores e mais pesados do que o padrão. Mas o padrão, geralmente, serve aí para a gente se embasar, para a gente ter uma média, tá bom? Vamos falar um pouco da altura do Boer Bull. E uma fêmea de Boer Bull tem de 55 a 65 centímetros de altura. Para vocês terem uma noção, é a altura, por exemplo, de um pastor alemão, tá? De um pastor alemão macho, ou seja, a fêmea do Boer Bull vai ter a altura de um pastor alemão macho. Já o Boer Bull macho vai ter uma altura de 60 a 70 centímetros, que é uma altura razoável. É mais alto, por exemplo, do que um Rottweiler. Não é tão alto, por exemplo, quanto um Fila brasileiro, tá? Em comparação, o Fila, por exemplo, é um animal mais alto. Um Boer Bull seria um pouco mais baixo, mas é muito mais musculoso, tá? Isso pelo padrão, né? Obviamente que existem animais fora do padrão que são muito mais altos do que isso, tá? Mas agora vamos falar do peso, né? Qual é o peso de um Boer Bull? Um Boer Bull fêmea vai pesar de 50 a 65 quilos, que é o peso de um presa canário macho. Ou seja, um Boer Bull fêmea pesa igual um presa canário macho, o que, galera, é um animal muito pesado, tá? O presa canário também é um cão muito pesado. Já um Boer Bull macho vai pesar de 60 a 75 quilos, o que é mais até mesmo do que o Fila brasileiro. Ele é bem mais pesado que o Fila. Então, se por um lado ele é menor em estatura que o Fila, por outro lado ele é muito mais pesado. E eu sei que muita gente deve estar pensando, ah, mas existe Fila com mais de 75 quilos, ok? Mas existem Boer Bulls que estão fora do padrão que são muito mais pesados que isso, que às vezes até mesmo beiram 100 quilos, tá? Então, assim, existe um padrão, existe uma média ali do padrão. Na média o Boer Bull é mais pesado sim que o Fila, é mais baixo, mas é mais pesado. E quando se pega indivíduos fora do padrão, essa proporcionalidade se mantém, tá? O Boer Bull ainda continua sendo muito mais pesado. Então, sim, é um cachorro que impressiona, é um cachorro que tem a musculatura muito forte. Não vai ser um animal tão ágil, tá? Ele também não é igual um bulldog inglês, super lento, mas ele não vai ser um animal tão ágil porque ele realmente tem uma musculatura muito pesada. Mas ele vai ter uma força física extrema, é um dos cães com maior força física, tá? Se aproxima aí de cães como o Mastiffa inglês. É um dos cães com a maior resistência, tá? Essa musculatura toda dá uma resistência muito grande ao Boer Bull. E uma das mordidas mais poderosas do mundo, tá? A mordida do Boer Bull, mesmo que nunca tenha sido medida, tá? Já é um fato de que ela é uma das mordidas mais fortes entre os cães. A estrutura da mandíbula dele pra morder é uma das maiores estruturas, é uma das estruturas mais fortes, mais musculosas. Então, obviamente, né? Ele vai ter uma das mordidas mais fortes. Não significa que ele seja o cão com a mordida mais forte, como muita gente diz. Pra isso, a gente precisaria realmente testar. Mas ele é, sim, um dos cães com a mordida mais forte. Então, essas características tornam, sim, o Boer Bull um dos cães mais fortes do mundo. Ah, mas ele não é ágil. Ok, mas ele tem várias outras características que o colocam, aí sim, entre os cães mais fortes, tá? Vocês vão perceber que muitos dos cães que estão entre os cães mais fortes do mundo, geralmente, tem ali algum defeito, alguma situação em que ele não seja tão habilidoso quanto os outros. Mas isso é normal. Não existe cachorro perfeito, tá? Uns vão ter vantagem em uma coisa, outros vão ter vantagem em outra. Isso vai depender muito da função, do pra quê que aquele cachorro era utilizado, tá bom? Valeu a todos. Obrigadão. Se gostou, dá um like, se inscreve. Se não gostou também, pode dar um dislike e se inscreve também, porque aí você ajuda a gente. Obrigadão a todos. Valeu.